Eu nunca fiz parte de nada, nem saía, eu saía, morava com a vó, né? Aí, um certo tempo, eu era da Guarda Mirim, era um projeto que tinha aqui em Ferraz Juás Concelos, e reuniram uma galera lá e resolveram fazer uma festa de aniversário pra uma pessoa que era muito querida lá, que era a Dona Helena. Eu nem era novo ainda na Guarda Mirim, só convidaram eu, o Dominique convidou eu, eu tava um tigrinho já, tinha um povo lá, o Milton, o Antônio, é outro, antes do cabelo ainda, um povo aí. E eu falei, eu vou lá também, né, mas nunca tinha tocado uma caixa de fósforo, mas nem palmão, tá ligado? Aí eu fui lá, mano, fui nessa festa aí, peguei aquele afroxé, as bolinhas coloridas lá, e aí comecei a colar com os caras, porque sempre gostei, né, da parte musical. E comecei a caminhar com eles lá no 15 de novembro, que é onde eles faziam o ensaio. Aí o que eu fiz, mano? Toda vez que o Dominique tocava cavaquinho na época, toda vez que o Dominique parava de tocar o cavaquinho, deixava lá depois do ensaio, eu pegava o cavaquinho e ficava brincando lá. E eu sempre tive uma certa facilidade pra pegar solinho, mano. Aí eu pegava e escutava o solinho, porque naquela época o que rolava era soeto, sensação, essas coisas assim. E eu... E os caras ficavam olhando lá, né, mano? E até então, nessa época eu já tocava repique, já tinha subido um cargo, hein? Ó, saindo... Aí o que eu fiz? Aí teve uma mão, mano, que nós tivemos uma oportunidade monstra de tocar, fazer uma abertura de show pro Nelly's Food Junior. Foi lá na Praça Brasil, né, mano? Uma praça bem conhecida. Tinha vários shows naquela época e tal. E nesse dia, mano, o Dominique quebrou o braço, mano. E eu já tava legalzinho ali no cavaquinho, conheci o repertório, mano. Acabou que jogou a bomba do cavaquinho na minha mão, mano. E rolou legal, mano. Eles gostaram e acabou que o cavaquinho ficou na minha mão até... Eu parar de tocar o pagode.